Fala aí pessoal, vou apresentar para vocês hoje a mais nova parceira do canal, Camalesma Softbait. O orgulho de mostrar para vocês que hoje eu sou da família da Camalesma, mandar um abraço para o Anderson e para o Felipe da Softbait Brasil que me apresentou o Anderson. Então assim, acredito que vai ser uma parceria sensacional em questão de Softbait aqui para a região da Amazônia. A Camalesma, ela vem se destacando muito no mercado brasileiro de iscas Softbait pessoal. Então o pessoal está tendo muita produtividade, só de ver lá no Instagram deles vocês podem ver que tem muita produtividade na traíra e mais agora para o final do ano, se vocês pararem para ver na temporada Amazônica, o pessoal tem arrebentado com as iscas da Camalesma. Vou mostrar para vocês agora o que chegou para mim em questão de Amazônia, tá? Porque é um lugar que eu mais foco, que eu pesco mais e aí vou mostrar para vocês a variedade de produtos que a Camalesma pode oferecer para vocês, tá bom? Primeiro pessoal, vou mostrar para vocês a parte de acessórios que chegou para mim. Então começando aqui ó, chumbos downshot. Os chumbos downshot, pegando a minha cola aqui ó, eles tem de 2 até 14 gramas lá no site, para vocês escolherem o peso que vocês quiserem. Também chegaram os stoppers, para vocês fazerem a montagem com o shed. Bullets pessoal, Bullets tem de 3 até 20 gramas, então tem uma infinidade aí de peso de Bullets também. E aí pessoal, a parte que eu mais vou usar aqui na Amazônia que é a parte de Offset, EWG. O EWG eu tenho lastreado, normal Offset mesmo, e tem o GIG Offset, que é uma novidade para mim e que eu vou tentar usar nas iscas soft aqui, nos Free Sheds. Agora eu vou mostrar para vocês pessoal, o que chegou de isca para mim em si para usar com os acessórios. Vamos lá, ó, chegou Free Shed de 11 centímetros, várias cores, olha essa daqui ó, parece um arari. A rosa que eu acho que eu vou arrebentar também aqui na Amazônia, desmitificar que o rosa pega peixe. Spinner bait pessoal, para quem não sabe, está tendo muito sucesso aqui na Amazônia, talvez eu arrebente com ela, hein. E aí também pessoal, a Camalesma está lançando a CREA85, que é o primeiro plug deles que vai fazer sucesso, principalmente em Balbina, eu acredito. Então fiquem ligados nos próximos vídeos aí que eu vou arrebentar com essa isca. E já vou lançar de antemão para 2019, o novo Finger Protection da Camalesma pessoal. Então, ó, já fica a dica aí para vocês, para manusear o peixe, né, para não machucar o dedo. Uma ótima dica para vocês, vai vir com um preço bem competitivo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês as montagens que eu mais utilizo aqui na Amazônia. Primeiramente, a principal é utilizar o Downshot e o Offset. O Offset ele vai fazer um antemrosco aqui, ó, próprio da isca. A isca já tem esse sistema, entendeu? Tomem cuidado na hora de colocar o Anzol Offset, para que ele fique para cima, aqui, ó, e o Downshot para baixo, tá bom? E a próxima novidade, pessoal, que eu vou usar é o Jig Offset. Qual é a vantagem dele? Que você não precisa iscar o Downshot lá no Snap. Ele já próprio tem aqui na cabeça do Anzol o chumbo. O chumbo de 10 gramas. Então, assim, vai ser uma novidade para mim. E eu vou tentar usar ele aqui nas próximas pescarias. Então é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez o Anderson, da Camalesma, pela oportunidade de fazer parte da família Camalesma. Dizer para vocês que vocês encontram todas essas iscas no site www.camalesma.com. Desde já, pedir que vocês se inscrevam no canal. Faz muito tempo que eu não peço. Dá o like aí pela nova parceria. E agora fiquem com o vídeo do trabalho das iscas aqui na piscina. Um grande abraço para todos. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal